Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas não é pra desistir, esperança nos move e alimenta a nossa fé Caminhos estreitos nessa selva de concretos Mas não vamos desistir, esperança nos move e alimenta a nossa fé Desde outros tempos sofremos com os desumanos efeitos da colonização Babilônia estabelece regras que só favorecem seu jogo Mantendo o nosso povo distraído, iludido e dominado para manipular Mas Raíli, ai Selassi, ai The King, mais um exemplo vivo aqui Não perca quem, pesquise sobre a sua história Eu e eu sempre a distração viva na memória Sobreentendendo que a opressão e a manipulação Tentou nos controlar Babilônia em seu pé, vai sim, velho, vai cair Não sobrarão pedra sobre pedra Babilônia em seu pé, vai sim, velho, vai cair Não sobrarão pedra sobre pedra Proteja-se mesmo Métodos de controle exageram as diferenças Implantando na humanidade a rivalidade Endoutrinamento ou lavagem cerebral Continuam sobre esse novo cenário global A percepção vem potencializar Nossas estratégias criando resistência Na revolução, mais evolução Nossa força em união, responsa na missão Eles duvidam do poder dos filhos e filhas Do poderoso tchau, tchau Ele é por nós e quem será contra nós Dentro de nós é onde podem encontrar Babilônia em seu pé, esse império vai cair Não sobrarão pedra sobre pedra Babilônia em seu pé, esse império vai cair Não sobrarão pedra sobre pedra Proteja-se mesmo Caminhos estreitos nessa selva de concretos Mas não é pra desistir, esperança nos move E alimenta nossa fé Caminhos estreitos nessa selva de concretos Não vamos desistir, esperança nos move E alimenta nossa fé Babilônia em seu pé, esse império vai cair Para desistir, esperança nos move E alimenta nossa fé Obrigado.